Busão do Borró Fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco, tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque vivo bem O mundo da volta eu vivo rodando Na trilha da vida, nesse vai e vem Isso é Busão do Borró Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco, tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque eu vivo bem O mundo da volta eu vivo rodando Na trilha da vida, nesse vai e vem Esse único que tu se depara Deus deixou na cara pra lhe dar visão Não olha pra vida do próximo bem Isso não faz bem pro seu coração Com muita fé em Deus e minha humildade Eu vou seguir em frente cantando também Fazendo os meus shows por muitas cidades Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo os meus shows por muitas cidades Sem querer passar por cima de ninguém Quem fala mal de mim é porque tem inveja Morre de vontade de querer ser eu Pense mais um pouco, tenha consciência Faça uma oração, se pegue com Deus Fala mal de mim, vive me criticando Não sabe o motivo porque eu vivo bem O mundo da volta eu vivo rodando Na trilha da vida, nesse vai e vem Esse único que tu se depara Deus deixou na cara pra lhe dar visão Não olha pra vida do próximo bem Isso não faz bem pro seu coração Com muita fé em Deus e minha humildade Eu vou seguir em frente cantando também Fazendo os meus shows por muitas cidades Sem querer passar por cima de ninguém Fazendo os meus shows por muitas cidades Sem querer passar por cima de ninguém É nele vazio Essa é dos nossos amigos É e o dos teclados E de Zinado Santos Isso é o Zão do Forró Bora balançar Bora balançar Aí, recebemos aplausos Buzão do Forró Vou mais uma Vem comigo, Brasil Isso é o Zão do Forró A viagem do sucesso Não vacila Não sou costureira Mas te bota na linha Não me achou no lixo Me valoriza antes que outro faça isso Se acha mesmo que eu não sei Que dá rola escondido Salva fone de mulher Com nome de amigo Cuidado Senão cê vai Escrear um novo ditado E se o boy não tomar cuidado Vira boi E se o boy não tomar cuidado Vira boi E se o boy não tomar cuidado Vira boi Vira boi E se o boy não tomar cuidado Vira boi E se o boy não tomar cuidado E se o boy não tomar cuidado Vira boi Vira boi É, boizinho, toma cuidado, senão cê vira boi Isso é bozão do forró Cê acha mesmo que eu não sei que dá rola escondido Salva fone de mulher com nome de amigo Cuidado, senão cê vai estrear o novo ditado E se o boy não tomar cuidado, vira boi E se o boy não tomar cuidado, vira boi E se o boy não tomar cuidado, vira boi E se o boy não tomar cuidado, vira boi E se o boy não tomar cuidado, vira boi E se o boy não tomar cuidado, vira boi É busão do forró, vamos mais uma, o pessoal quer dançar em casa A audiência tá subindo, ai que gostoso É busão do forró, vivo, chega a cima Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Um garanhão que tem fama, jamais pode fazer feio Louro bravo, puladouro, nunca deita com arreio Um coroa boa finta, não perde seu galanteio E aonde tem gatinha, o coroa tá no meio Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Já virou moda, menino, o coroa tá gostando das novinhas É busão do forró, ao vivo, chega a cima A paixão não tem idade, quando o coração atenta Tem menina de dezoito, com coroa de quarenta O coroa tá na moda, bobiou, colchão esquenta Eu já vi mulher de vinte, com coroa de cinquenta De sessenta, de setenta, de oitenta e de noventa Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é, menina nova Tá virando moda, tá, tá virando moda Vitamina pro coroa, é menina nova Busão do forró, canta mais Ah, não tem mais, acabou Tem que vir aqui cantar pelo menos uns 5, né, Jaque? É, faz tanto tempo que a gente não vem, né, Irã? Pois é, não, eu ligo pro empresário, empresário Eu quero o busão aqui É o show, é o show Calma, pode deixar rolar Cadê ele, hein, cadê ele? Tá ali, ó, no cantinho Tá aqui? Eu gostaria que ele vinha essa aqui Porque a gente preparou uma homenagem pra vocês Olha só Eu quero que o Neri Ivan Silva entre pra entregar a discografia Ouro Vai lá, vai lá Rapaz Agora o busão tá chique, hein? Você viu que lindo, é feito com carinho Pra homenagear, reconhecer o amor que vocês têm pela música O sucesso, toda essa coisa gostosa que vocês fazem no palco Transmite e faz o povo dançar Obrigado, Irã Você sabe que nós conhecemos há mais de 100 anos já, né? Pode ser por aí Trinta anos Essa parte, né? Trinta eu lembro Encontro muitos amigos aqui, muitos colegas Paulinho está, um monte de gente aí Rosita e Paulo, todo mundo E agora em dezembro nós também fazemos a nossa entrega O especial de Natal e de Réveillon E a entrega do prêmio do destaque do ano E o Festa Popular também De volta novamente à rede NGT É, tô ansioso Todo sábado das 14 às 17 horas Reprise aos domingos a partir das 19 Tá bom? Eu gosto quando você tá na NGT com a gente lá Porque você faz parte da NGT Você é a cara da NGT Vamos pular Valoriza Você é o professor dos novos talentos Aliás, as pessoas às vezes pensam Ah, Nervan tem medo Pelo contrário É, eu tô lá sempre brigando Não só por mim Como por todos os programas Nós Primeiro que não existe concorrência entre a gente Pelo contrário Precisamos ter mais programas Pra poder dar oportunidade a mais artistas Exatamente E graças a Deus Eu estou continuando na rede NGT Graças a você Obrigado Reconheço isso a todo instante Sou grato eternamente Obrigado por tudo, Nervan Maravilha E guarda com carinho, viu? Tá bom Tá bom? O Zão do Forró com Z O Silvio Santo não vai no meu Mas vem no seu Você viu, né? Você não me chama Silvio Arruma uma boquinha lá no SPT Pra mim, pro Irã Pode ser 4 horas da manhã Pode ser Vamos colocar vocês lá Vamos fazer uma foto Bem legal Vamos lá No capricho Busão do Forró Nervan Silva Todo mundo junto e misturado Obrigado, Nervan Obrigado, Busão do Forró Obrigado Obrigado, Miran Obrigado, ó Beijo no coração de vocês Tchau, garotos Sucesso